Oi pessoal, eu sou a Tati Marmon e você tá no canal De Fora em Juiz de Fora, o seu espaço no YouTube que te fala tudo sobre a cidade, não só te fala, mas te mostra tudo sobre Juiz de Fora também. Bem-vindos a mais um episódio da série Pela Cidade e no vídeo de hoje a gente vai conhecer o bairro Grambere. Tá pronto? Então aperta o cinto e bora para o vídeo! O bairro Grambere fica localizado na região central de Juiz de Fora e sabe por que ele tem esse nome? Por causa do Instituto Grambere, uma instituição de ensino pertencente à Igreja Metodista, uma instituição super tradicional aqui na cidade, a gente tá passando aqui inclusive por ela, essa região aqui tanto de um lado quanto do outro pertence ao Instituto Grambere. Eles oferecem tanto ensino fundamental quanto ensino médio, graduação, pós-graduação, então é um instituto bem reconhecido aqui na cidade e o crescimento do bairro se deu justamente por conta desse instituto que existe desde 1889, ou seja, há mais de 130 anos. Eu mencionei o Grambere no vídeo de melhores bairros para estudantes, inclusive eu morei nesse bairro como estudante. É isso aí galera, eu já morei no Grambere e ele é um bairro recomendado não só para estudantes, mas para todas as idades e pode ser uma excelente opção de bairro para a melhor idade. E por que ele é tão bom? Bom, primeiro porque ele fica perto do centro e é aquela coisa né, você tá perto de uma região que tem de tudo, mas ao mesmo tempo você não tá na muvuca do centro, você não tem tanto barulho como no centro, dá para ir a pé até o centro e você também vai estar muito perto da Avenida Rio Branco, então é ótimo. Nessa região aqui a gente tem padarias, tem alguns estabelecimentos comerciais, tem barzinho e a gente já sai direto na frente do Instituto Grambere. Como a gente percebeu, a região principal do bairro é a região do Instituto. Isso aqui tudo gente, todos esses quarteirões pertencem ao Instituto Grambere. Além do centro, o Grambere faz divisa com bairros como Poço Rico, de um lado, e São Mateus, do outro lado. E aí se a gente pegar a esquerda, a gente vai cair na Avenida Rio Branco, consequentemente em direção ao bairro São Mateus. E aqui gente, observem a arquitetura das casas. Dá para ver que o Grambere é um bairro muito tradicional, mas ao mesmo tempo ele combina toda essa tradição com a modernidade, porque justamente nessa região principal do bairro, que é uma região mais plana e bastante comercial, tem prédios novos e bastante modernos. Então a gente encontra, da mesma maneira que tem uma combinação entre jovens e pessoas mais velhas, a gente vê uma combinação muito grande também do antigo com o novo na arquitetura do bairro. Vocês viram agora alguns mercadinhos? É interessante porque é uma característica do bairro. Aqui no Grambere você encontra muita quitanda, esses mercadinhos pequenininhos, sabe? E aqui na nossa frente, o então Instituto Metodista Grambere. Esse prédio é um patrimônio histórico de Juiz de Fora, é um bem tombado inclusive, tem uma torre central em estilo medieval, é muito bonito. E aqui funciona não só o colégio e a faculdade, como também a famidade, que é a faculdade da melhor idade, mencionada aqui no vídeo onde eu respondo se Juiz de Fora é bom para aposentados. E estudaram aqui pessoas famosas, várias pessoas famosas estudaram nessa escola. Quer saber quem? Eu já vou te contar, mas antes, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, aperta esse botão vermelho, deixa um like no vídeo e assiste outros porque a gente tem mais de 80 vídeos por aqui. Bom, estudou aqui a cantora Ana Carolina, o ex-presidente Itamar Franco e o ator Cláudio Correio Castro. Agora nós estamos mostrando o Le Quartier, que é um prédio recente aqui da cidade, muito bonito. Ele funciona tanto com salas comerciais, quanto para moradia, espaços residenciais também, daqueles modelos menorzinhos. Então são apartamentos menores, mais compactos, mas é muito bonito. Tem piscina, conheço pessoas que moram aqui e gostam bastante. Olha só a galera aqui andando de skate, arrasando no skate. E tem várias lojas por aqui também, serviços de beleza, imobiliárias. E o Le Quartier fica exatamente em frente ao Instituto Metodista Granberry, na esquina da Rua São Paio com a Rua Batista de Oliveira. E também do outro lado da rua. Aqui tem uma cafeteria chamada Tutoperelo Café. Já ouvi falar que tem um café muito gostoso. Tem a Bela Padoca, que é uma padaria muito charmosa. Também tem o Empório, que é aquele mercadinho. E também a Casa Espírita Sampaio, que é uma casa espírita muito legal. Já frequentei aqui algumas vezes. E olha só, gente, aqui a gente já está na Avenida Rio Branco, perto do Bahamas Empório, com o Banco do Brasil próximo. Então quer dizer, você está super bem localizado aqui no Granberry. Voltando aqui para dentro do bairro, a gente está na Rua Barão de Santa Helena, uma das principais aqui do Granberry. É uma rua que tem vários cursos de inglês e também rua dos bons cachorros quentes. Tem vários cachorros quentes por aqui, deliciosos. O meu favorito é o Papa Dog, que fica logo aqui na frente. Cachorro quente gourmet, mas assim, gente, muito bom. Uma delícia. Mais vendinhas, ó. Lembra que eu falei para vocês que aqui tem bastante vendinhas. Padarias também. Curso de inglês tem bastante por aqui também. E serviços médicos. Aqui tem um hospital excelente, que é o 9 de julho. Já recebi atendimento aqui várias vezes. E é bom porque, como ele é um hospital menos visado, ele fica menos cheio. E também tem várias clínicas médicas. Então se você tiver um suporte médico aqui no bairro, muito bom também. Essa é a parte baixa da Rua Espírito Santo. E se a gente for reto toda a vida, a gente vai sair no bairro Poço Rico. Mas, como estaremos permanecendo no bairro Grâmbere, vamos entrar na Rua Santos Dumont. Que é a rua que tem o Hospital 9 de Julho e a paróquia Nossa Senhora do Rosário. Uma linda paróquia que tem aqui no bairro. Ó, acabamos de passar pelo Hospital 9 de Julho. E logo aqui na frente, a igreja. Eu vim aqui uma vez quando eu trabalhei no Festival de Música Colonial e Antiga de Juiz de Fora. Alguns espetáculos de música, alguns concertos aconteceram aqui nessa igreja. Muitos dos prédios novos que tem aqui no bairro são da Rezato. A construtora do Wilson Rezato, que disputou o cargo de prefeito com a Margarida Salomão nas últimas eleições. Com relação aos valores, isso vai variar bastante. Porque normalmente na parte mais plana do bairro e mais perto do Instituto Metodista Grâmbere, você vai pagar valores mais altos. E as regiões mais na subida do bairro, você vai encontrar preços mais em conta. Mas... Obrigado. 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 Obrigado.